Com dificuldades de encontrar nomes e fechar contratações no mercado de transferências, o Internacional anunciou que dois jogadores do time sub-20 irão se integrar ao elenco do técnico Cacique Medina já a partir de sexta-feira. Um deles é um meia-direita, que vem sendo o destaque principal do time sub-20. E o outro é um reforço muito pontual para uma posição onde o Inter estava vasculhando o mercado, mas tem na base um atleta exatamente das características que procurava. Aqui nesse vídeo eu falo sobre Estevão e João Félix, jovens da base que agora terão oportunidades com Medina. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de te fazer as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. e eu falo sobre um anúncio que o Inter fez na manhã dessa quarta-feira que envolve jogadores da base do time sub-20 que agora vão se integrar ao elenco do técnico Cacique Medina. E são duas contratações exatamente muito pontuais, porque são de posições onde o Inter vasculhava o mercado em busca de opções. E dois jogadores que têm um certo destaque no time sub-20 do Internacional. E eu já falei sobre esses dois em várias situações aqui numa dupla. Estevão e João Félix, os dois jogadores que agora estão alçados ao elenco principal do Internacional e se reapresentam para a Alexandra Medina já a partir de sexta-feira, quando a delegação colorada volta da viagem de Ceará-Mirim, onde estreia na Copa do Brasil contra o Globo do Rio Grande do Norte. Eu começo falando sobre Estevão, que é o jogador de maior destaque destes que subiram e é o jogador de maior destaque do time sub-20 do Internacional. O Estevão é meia direita. No time sub-20 do Inter, ele jogava em um 4-2-3-1 aberto pelo lado direito, mas ele não é exatamente um ponta, tá? Ele é um meia. É um cara que puxa do lado direito para armar o jogo. Ao estilo Edenilson, ao estilo Everton Ribeiro, ao estilo... O Everton Ribeiro é uma boa comparação porque o Estevão, assim como o Everton Ribeiro, é canhoto, tá? O Everton Ribeiro está até jogando de área esquerda agora no Flamengo, mas antes, no Osauri, os tempos do Flamengo, campeão de tudo, o Everton Ribeiro fazia esse papel de armador pelo lado direito da linha. E é isso que o Estevão faz. Bom chute de média distância, boa visão de jogo com um bom passe e uma boa qualidade técnica. Essas são as principais características do Estevão, que às vezes foge um pouco do jogo, desliga um pouco do jogo, mas é claro, um jogador que está sendo desenvolvido, não está pronto ainda, mas está em um processo também de evolução. Ele tem 20 anos de idade, é natural do Mato Grosso do Sul, está desde os 14 anos de idade no Internacional. Então já tem um bom tempo de Inter. E agora vai ter oportunidades com o Alexander Medina. É claro que a situação do Estevão é um pouco complicada, porque tem muitos jogadores da característica do Estevão, inclusive por ali. O Maurício, o Edenilson, o Tyson, o próprio Palacios, o Bosquilha, são jogadores... Eu citei cinco atletas que, nesse momento, estão na frente do Estevão. É claro que vocês vão discutir, o Bosquilha não está jogando bem, o Palacios não está jogando bem e tudo mais, mas é uma competição complicada que o Estevão tem pela frente, mas ele vai ter a oportunidade de mostrar o seu futebol nos treinamentos para o Medina e mais do que isso, de ser desenvolvido para ir evoluindo e adquirir um espaço no time titular ao longo dos próximos anos. Não acredito que isso vai acontecer ainda em 2022, porque, repito, o jogador não sai pronto, mas esse processo de desenvolvimento, ele vai acontecer de maneira natural com o Estevão, que é um bom jogador de 20 anos de idade e que agora vai treinar com o time sub-20. Detalhe, tanto o Estevão como esse outro jogador que eu vou citar aqui, eles vão, em algumas condições, atuar também pelo time sub-20, que é o que vai acontecer com o Tawalara, é o que vai acontecer com o Matheus Dias, jogadores que estão treinando com o Medina, mas também, quando precisar, eles vão atender ao time sub-20. O Cadorini fazia isso ano passado, é absolutamente normal, tá? O segundo jogador que sobe agora para o time principal é João Félix. João Félix é zagueiro, tem 20 anos de idade, eu até vou ir pesquisando aqui a altura do João Félix, mas ele não é baixo não, tá? O João Félix não é baixo não, é um zagueiro que tem... eu já vejo na ficha aqui dele exatamente. Ele tem 1,85m, não é baixo. Alto, longelinho, tá? E canhoto. O Inter estava procurando um zagueiro canhoto, tanto que a gente citou aqui, da procura do Inter e da sondagem do Inter, ao Gaston Ávila, zagueiro do Boca Juniors, canhoto de 25 anos de idade. E que seria, claro, bem mais caro, né? Do que essa opção caseira que o Inter faz subindo o João Félix. O João Félix é um zagueiro do estilo Victor Cuesta, tá? Alto, extremamente técnico, muito preciso na saída de bola, com muita qualidade para sair jogando, tanto que em vários jogos do time sub-20, ele era colocado como lateral esquerdo, porque tinha qualidade para chegar na frente, uma boa saída por baixo, bom no enfrentamento individual por baixo, tá? E ele não é um zagueiro tão lento assim, como, por exemplo, é o Cuesta, tá? Ele tem um pouco mais de velocidade de recuperação. É claro que é o jogador para ser desenvolvido, por exemplo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no jogo que eliminou o Inter para o Palmeiras, o João Félix vai mal, falha. Zagueiro que não está pronto ainda, mas é para ser desenvolvido. E é um reserva imediato para o Cuesta, que é uma posição que o Internacional procura, das características, inclusive, do Victor Cuesta. E aí cabe ao Medina observar o jogador e dar minutagem para ele, dá chance dele jogar, dá chance também dele se desenvolver, e é claro que ele vai evoluir muito ainda. 20 anos de idade natural do Rio de Janeiro. Ele tem três jogos com o time principal do Inter, porque ele era daquele time do Fábio Matias que abriu o Campeonato Caúcho de 2021. Ele fazia a zaga com o Thiago Barbosa, que é um zagueiro de 1 metro e 95 de altura. Então, é um zagueiro de qualidade que o Inter tem na base e que, com essa ascensão, com essa puxada do João Félix, o Inter não precisa procurar um zagueiro pelo lado esquerdo, como estava procurando. Dentro das dificuldades do mercado, o Inter tenta encontrar soluções na base. Por que eles não subiram antes, tá, Igor? Porque eles estavam de férias, tá? Eles não tiveram férias em dezembro e janeiro, porque estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois eles jogaram a Libertadores e aí as férias estavam programadas para depois a Libertadores. Tiraram férias e agora voltam, já voltam para o time principal. Gostei dos movimentos do Inter. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Aproveita também para deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Beijo!